RS Sport Os dirigentes do Grêmio deram muitas explicações sobre a atual situação do time. O Grêmio, com esse empate, manteve-se na zona de rebaixamento. O assessor de futebol para a presidência, Alberto Guerra, comentou o resultado. Não, veja bem, quanto à campanha, ela restou inalterada desde a última rodada, né? Onde a gente já tinha até debatido todos os problemas que nos fizeram chegar nesse momento e hoje foi uma retomada, acredito. Eu acho que também não dá para tirar muito com o parâmetro pelas condições do jogo, mas ficou bastante evidente o empenho dos jogadores, a vontade de ganhar, é o que tinha deixado a desejar nas duas primeiras partidas dessa pós-Copa do Mundo. E na saída da torcida após o empate do Grêmio, que o manteve na zona de rebaixamento, um velho conhecido dos torcedores, o conselheiro Zélio Oxman, deu a sua opinião sobre a atual situação do time. Acho que eu e o mundo tem condição de avaliar o momento do jogo, que não é nada bom. Embora na noite de hoje a prática de futebol foi realmente impulsiva. Não sei nem como é que ele sabe da condição do jogo. Mas a gente tem críticas a fazer, o que vinha ocorrendo antes de uma noite chuvosa que nem essa. Eu não sei exatamente o que pode estar ocorrendo a nível de bestiário, se a equipe realmente tem pouca qualidade ou se a responsabilidade está lá dentro. Mas que é impossível o Grêmio que a gente conhece, que sempre teve poder de indignação, poder de reação, sempre praticou um ato de superação nas dificuldades, sempre cresceu nas dificuldades. E hoje eu não estou vendo isso. Inclusive na noite de hoje, com tudo o que ocorreu, um pênalti claríssimo ao final do jogo, podia decidir a partida. E esse foi claro ao final. Isso que estava o próximo do lance, embora o juiz estivesse ofuscado, podia pelo menos ir em cima da arbitragem, para reclamar os impostos. Olha, foi ou não foi, criou um clima. Isso não aconteceu já no primeiro tempo, teve um jogo de quadril, que dependendo da interpretação, poderia ter sido outro pênalti que o Grêmio também. Nem o juiz deve ter se apercebido que o Grêmio também não reclamou. Eu acho que o mais importante, além de melhorar e qualificar um pouco mais a equipe, é o Grêmio recuperar a indignação, que sempre foi a marca forte do Grêmio. Foi o poder de reação, de não se conformar com as coisas ruins. E parece que agora está correndo tudo frouxo, está tudo bem. E eu não tenho nenhum receio, a luz vermelha, embora esteja acesa, que é uma demonstração de perigo, mas eu não vejo assim essa possibilidade de que o Grêmio venha a sofrer de novo uma volta à segunda divisão.